Olá a todos e todas, o microfone já está na rua, hoje no São Paulo, para saber das pessoas qual é o órgão do corpo humano que a sua estrutura se assemelha a de um alimento. Você sabe? Não sabe? Vamos lá saber. Qual é o órgão do corpo humano que a sua estrutura se assemelha a de um alimento? Não, não conheço. Eu penso que é o fígado. Oh my God! Eu penso que é o fígado. O fígado. Entendi. O fígado. Se assemelha a qual alimento? Também é o fígado mesmo. Qual é o órgão do corpo humano que a sua estrutura se assemelha a de um alimento? De um alimento? Sim. Um alimento. Alimento para alimentar Angola ou não? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Nada. Essa está difícil, essa está difícil. É a barriga que a pessoa tem que comer para se alimentar, não acha? Ah, é o estômago. Qual é o órgão que a sua estrutura se assemelha a de um alimento? A comida, feijão, arroz de olho. E o feijão, arroz de feijão. É o clitão. É o quê? É mais ou menos o que tem a ver com os nossos órgãos. Se assemelha a qual alimento? Tem a ver com feijão, com batata doce. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O órgão do corpo humano que a sua estrutura assemelha-se a de um alimento. É a produção. É a? Produção. É o riz. Qual é o alimento? Feijão. De facto, o ri é o órgão que a sua estrutura assemelha-se a de um alimento. No caso, o feijão.